Aí galera Ô meu grande Zé de Quidinho Meu mestre das artes marciais Tá falando aqui é o lutador O lutador Gany Gogoro Gogoro Do Kang Fu O Limar É isso aí É Zé de Quidinho Como é que é Escute pô Como é que é O que é Eu acho que é a gente disse aí Ô meu grande Zé de Quidinho Meu mestre das artes marciais O lutador Gany Gogoro Do Kang Fu O Limar O que é o Limar É Zé de Quidinho Um grande abraço aí Doutor Gil Quer falar com ele Doutor Gil Doutor Gil Doutor Gil Doutor Gil Quer falar com vocês Aqui E agora Aí eu tenho que ligar Pra ele Pra ele falar com você Pessoalmente Pelo celular Mais tarde né Ele quer dar o que pra mim Ele disse que vai lhe dar um presente Os dois Os dois Os dois Tanto Tanto você Tanto você Como eu Com o Chucky Dory Olha Eita porra Dá pra sair da minha Posta E você queima o caneco Queima E ele perguntou Sabe quem Ele perguntou Ele perguntou A Chucky Dory Se Se quando Se Se Ajuntando os dedos Ajuntando os dedos Tem um Dois Três Quatro Cinco Se se Ajuntar os dedos Ele perguntou assim Se ajuntar os cinco dedos Um pegado no outro Se a medida é toda Esse bote de pimenta Desse filho da pé Pergunta a ele Posta A medida é toda E ele disse que Ele disse que Passar da manteiga É do sertão Neninha Delícia Soap Oi Opech 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 Tchau.